A minha felicidade mora nesse lugar Eu sou pra verba O soma no compasso é mentirão de amor Dignidade não é de julgador A minha felicidade mora nesse lugar Eu sou pra verba O soma no compasso é mentirão de amor Dignidade não é de julgador A minha felicidade mora nesse lugar Eu sou pra verba O soma no compasso é mentirão de amor Dignidade não é de julgador Eu sou pra verba O soma no compasso é mentirão de amor Eu sou pra verba E a minha felicidade mora no compasso é mentirão de amor Seus pra verba Música 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 Música